É isso aí pessoal, domingo 7 de dezembro de 2014, ponta da praia de Santos, um dia bem legal, céu azul, o sol refletindo no mar, olha só que legal né, navio indo embora, um pouquinho desta tarde de domingo aqui na cidade de Santos, vamos dar uma olhadinha aqui? Vou mandar um pouco aqui pela calçada e aí a gente vai, você sabe que hoje eu estou fazendo um teste com a Steadcam, que acontece, a Steadcam que eu já mostrei no vídeo anterior, ela evita, ela reduz um pouco a vibração do andar. Que eu estou andando aqui, e a gente tem, olha que legal, as cenas bem legais do mar né, o pessoal aí de stand up, canoa, andando. Vamos pra frente aqui, e a gente vai andando no calçadão aqui na ponta da praia. E vamos ver se o ruído de vento também que eu fiz um sistema aqui, melhora um pouquinho. Então, o que acontece, ventando bastante, normal, e olha só que legal, o marco, descobrimento, e o navio. Vamos continuar andando ali, e vamos ver. Muito legal, esse domingo parece já um, aos poucos a cidade de Santos vai ficando cheia de turistas, mas também as pessoas aqui de Santos estão cada vez mais aproveitando um pouquinho que a cidade nos oferece. vamos lá, vamos lá, a gente está vendo aqui, olha, aqui, olha que legal, cachorro que gosta de brincar no marco. E vamos até o nosso querido, deck do pescador, que é um lugar muito legal, as pessoas vêm pro deck pra poder, ver os navios, o Uber chegando. O dia do pequeno pescador. Bem cheio aqui hoje. O dia do pequeno pescador. Olha que legal Cachorro brincando E vamos ver aqui A cidade de Santos desse ângulo E ali adiante A fortaleza de Santo Amaro Da Barra Grande O pessoal ali vai remando E o sol Refletindo no oceano Com o navio Legal né É isso aí pessoal Um pouquinho de Santos Nesta tarde De domingo E Só curtir a paisagem Que a gente tem por aqui É isso aí pessoal Grande abraço E até a próxima